Falei esses malucos da Com Verde Limão? Está tudo maravilhoso? Maravilhoso? Ou não? Deixa o like aí embaixo de qualquer jeito pra fortalecer aqui o canal e também se inscreve se você não for inscrito se você não for inscrito Es mucha mancadita E em espanhol falei que você é um mancada Galera, vocês já acabaram com tudo o dinheiro que vocês tinham no Black Friday E agora também nem sempre é Black Friday Também tem Red Friday na Americanas Que seria uma sexta-feira que as pessoas tiram só pra fumar maconha e ficar com o olho vermelhinho Red, Red, Red E por falar na Americanas a Americanas está marcando de não fazer uma campanha desse Red Friday que é assim, Friday tem o Jason do sexta-feira 13 Friday 13 em inglês A Jason tem o facão Aí a campanha vai ser assim O Jason com o facão vai pegar a pessoa aqui pelo cabelo Flá, raspelar o pescoço dela no facão Aí vai jorrar sangue pra todo lado Red, Red Friday Aí ele vai fazer assim, ó Preço do liquidificador Matamos o preço do liquidificador Ficou baratinho Oh, nossa Que campanha genial Tudo sangue pra todo lado Pessoa morta no chão O Jason falando assim Vem comprar um liquidificador Puta, Americanas Vocês estão marcando de não me contratar pro marketing Mas nada a ver Vou voltar a falar do Black Friday Então Eu gastei muito dinheiro do Black Friday Quando eu digo muito dinheiro Não é muito dinheiro É que eu também não tenho muito Então quando você gasta o que você tem é muito Porque eu comprei um daqueles notebook Que tem as placas de vídeo de gamer De playboy, sabe? Já posso ir no shopping Abrir meu notebook Comprar um McDonald's E jogar um Minecraft Pra as gatas ver tudo Que eu sou um garoto gamer Vai encantar as garotas tudo Mas então Eu tô viajando já Nem era esse aí o tema do vídeo Mas tem a ver com o Black Friday Hoje cedo Eu tava aqui na minha cidade Tinha uma Maringá E comecei a andar no centro, né? Pra procurar meu Meu Nozenbergs Meu Notebooks do Games Aí eu tava andando aqui no Maringá Tec, 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 tec E o centro de Maringá É o lugar mais da hora do mundo Pra você analisar as pessoas Mas não andar na avenida principal Isso aí é coisa de bocó Você tem que andar Nuns becos Sabe aquelas ruas aqui? E a noite você morre É aí que você tem que andar Quando você vai no centro Porque aí sim você vê o mundo real Hoje, por exemplo Hoje eu vi um patati gordo Não consegui segurar o riso Desculpa patati gordo Mas imagina Tá vindo patati na sua frente E ele comeu a baleia orca, sabe? Aí eu tava andando nesse centro Procurando o Black Friday Foi quando eu presenciei com meus olhos A melhor reunião da minha vida Eu já participo de muitas reuniões da minha vida Não sei porquê Porque eu sempre fico lá dentro Mas hoje eu assisti Tava andando na rua e fiquei só assistindo Eram três garotas de programa Conversando sobre preço de Black Friday Mas elas não estavam conversando sobre Ah, você viu aquele liquidificador? Não Elas estavam debatendo Qual seria o preço do trampo delas no Black Friday Começou com uma delas reclamando do movimento Ai gente, tem que fazer alguma coisa Porque o movimento tá muito fraco ultimamente Ontem mesmo eu só transei com um cara Quando ela falou que você transou com uma pessoa Eu imaginei que eu tava no evento de anime Só que a única diferença é que ela só tinha transado com uma pessoa em um dia E não a vida toda E também que ela transou na vida real E não no rabo do hotel Mas aí veio a outra que eu considero essa a puta do marketing E ela falou assim A cidade toda tá em Black Friday A gente tem que ter o nosso Black Friday também Eu como publicitário que sou Já comecei a imaginar todas as campanhas E aí nós também começaram a reclamar Que tinha uma outra garota nova Que tava fazendo um valor muito baixo E tava desvalorizando o preço delas Então elas começaram a pensar assim A gente tem que criar uma tabela de preço Um precinho tabelado Entre a prostituição maningaense Eu achei extremamente marcante na minha vida Perceber que eu tava assistindo uma reunião Pra debater os preços do cartel da precheque em Maringá E eu queria contar essa história pro meu neto Mas eu não tenho neto Então eu tô contando pra vocês agora Quando eu percebi Eu já tava vários minutos parado na rua Assistindo uma reunião Pra decidir o Black Friday das puta maningaense Mas claro que eu não fiquei pra sempre lá ouvindo Acabei indo embora E não cheguei na parte que elas falavam Qual que era o valor que elas decidiram tabelar Mas pelo que eu vi aqui na fatura do meu cartão Depois foi R$29,90 completo E aí vocês já falaram Esse foi mais um vídeo aqui do canal Espero que vocês tenham gostado Já deixa o like aí embaixo Se inscreve aqui no canal E comenta O que você comprou na Black Friday Comenta alguma coisa de Black Friday Comenta assim ó Ah minha tia comprou camisinha P Porque meu tio tem pinho pequeno Comenta o que vocês quiserem Beleza? Então comenta aí embaixo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Um beijo no cão esquerdo do couro E rende a canal E tchau Clinta no gostei agora Se inscreve antes de ir embora É só clinta no bode escório E você já está inscrito aqui Vem ser um maluco Pra conviver de irmão Sei que eu pareço bom Por mais sou legal Vem que vai ser mágico Te ter aqui No Next World Vem que vai ser impressionante Vem que vai ser Vem que vai ser